Ai, onde está sua namorada? Isso pouco importa. Não, importa e muito, porque se o senhor acha que vai revezar entre ela, se engana. Primeiro vem com a Ofélia, e agora você vem tentar enganar a minha Cora. Isso não se faz, senhor. Isso não se faz. É que eu não vim ver a Cora. Ah, não? Não, eu vim ver a senhora. Ah, a mim? Sim. Ah, olha, Tristão Bom, não perca o seu tempo comigo. Não me seduza, não me seduza, porque eu não vou trair a minha amiga. Jamais faria isso, porque eu sim, eu sim sou uma boa pessoa, entendeu? Eu só vim dizer que quando o Lucas disse por quem eu estava apaixonado, a Ofélia esqueceu de falar por quem ele estava apaixonado. E o que me importa é isso? Ah, que pena que a senhora não se importa. Não. Porque a mulher pela qual o Lucas está apaixonado perdidamente é a senhora, dona Pilar. Já sei que foi fofocar com o Padre Salvador. Fofocar? Eu? Não sei do que você está falando. Ele me deu uma bronca por sua culpa. E ainda me deu uma penitência que não vou conseguir cumprir nem em dez anos rezando dia e noite. Mas eu não disse absolutamente nada. E se o Padre Salvador passou uma penitência enorme, certamente é porque a sua alma é assombrosa. E mais, o pior de tudo é que me proibiu de beijar o... Quem? O que isso importa? Se na penitência do Padre Salvador ele proibiu você de beijar o Tristão, disso sim eu gostei. Ah, mas saiba que... E vocês por que chegaram tão juntos assim? Ah, outra acha que todos são iguais a ela. Ofélia querida, não se preocupe, não pense mal de mim. Eu não estou aqui por este homem, mas sim por outro. O que? Com licença. Vem aqui, meu amor. Lucas. Luquinhas. Luluzinho. Luluzinho. Lucas. Ai, o quê? Não, 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 não me mandem de volta, não me mandem de volta, não me mandem de volta. Sou eu, a Pilar. Ai, Pilar, Pilar. Mas que susto você me deu. Eu achava que era imigração e mesmo não sendo ilegal, eu me assustei. Lucas. Sim. O senhor tem alguma coisa para me dizer? Como? Como assim? Alguma coisa que o senhor tem aqui dentro do seu coração. Ah, não, não, não me diga que, além desse corpo magrelo e o narigão, colocaram alguma coisa no meu coração, um marca-passo. Do que está falando, Lucas? Ah, não, não sei do que está falando a senhora. Eu estou falando dos sentimentos que o senhor tem reprimidos. Desde o primeiro momento em que me viu. A senhora acha que eu tenho, bom, sentimentos reprimidos? Isso mesmo, Lucas. Lucas. Pode falar. Relaxe e aproveite, porque eu sei de tudo. Eu sei que me ama, Lucas. Eu sei. Como? Eu sei que o senhor está perdidamente apaixonado por mim. Lucas. Não, 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 não anda assim tão devagar que eu fico nervoso. Mas essa é a ideia, Lucas. É. Essa é a ideia. É? Lucas. Fala. Digo o senhor. Pois eu vou dizer. Diga. Pilar. Me diga. Estou pronta, Lucas. Pronta. Pilar. O quê? Saia desse quarto imediatamente. Não se faça de tímido. Agora está com medo? Olha, eu não mordo, hein? Sim. Eu prometo. A menos que o senhor diga que goste. Lucas. Mas, Pilar, por que vou ter medo de você? Sim. Se eu estou acostumado com as grupos, não percebe que eu sou como qualquer outro rock star? Rock star? Rock star. Do que está falando? O senhor não é roqueiro e eu não gosto de rock. Então coincidimos, bombom. Mas olha, não sei, não sei como a senhora não gosta de rock. Porque pelo que eu vi, a senhora é mais ou menos da época dos Rolling Stones. Para de falar bobeira. Vamos falar de uma vez. De nós dois. Me diga a verdade. Faz quanto tempo que está perdidamente apaixonado por mim? Escuta aqui, Pilar. Diga. Quem disse tudo isso? Quem? Sim. Quem? Sim, quem? Tristão. Como assim, Tristão? Lindão. Meu lindão. Mas por quê? Porque você é cínico e desgraçado de verdade, Tristão. O senhor é a pessoa mais detestável deste mundo de todo o tempo que eu conheço. Nunca pensei que o senhor fosse esse mau caráter que é. Mas, Pilar, eu não entendo. Por favor, estou pedindo não se faça de ingênuo. Não me olhe com essa cara de mosca morta. Porque sabe perfeitamente do que estou falando. Primeiro você ilude a minha cora. Depois faquear a Isabel para quê? Para terminar com a Ofélia? E agora? Aí o senhor vai lá e me manda ao matadouro? Maldito! Não me diga que já falou com o Lucas. E como é que foi? Como foi? Sim. Pois há um Deus. Há um Deus que tudo vê. Ai! O que é que deu em você, Tristão? Vai ficar de fofoca por aí porque anda com esses fofoqueiros infelizes? Agora você está contente? Quase. Porque para mim o ideal seria que o senhor virasse o namorado da fofoqueira da Pilar, assim como eu tenho que aguentar a Ofélia. E tudo isso é sua culpa, hein? Sim. Agora você está com aousa? Meu Deus. É verdade.